Já faz tanto tempo Só me diz onde encontrar Só queria saber Quando eu posso te ver Vou ligar e dizer Tô pensando em você Eu quero o seu amor E por mais que o tempo vá passando Eu sei onde o amor vai me encontrar Todos meus desejos, tantos planos Junto com você eu vou buscar Só queria saber Quando eu posso te ver Vou ligar e dizer Tô pensando em você Eu quero o seu amor Ficar assim Doido pra te ver Ficar aqui Louco por você Amanhecer O mesmo cobertor Anoitecer Querendo o seu amor Já faz tanto tempo Já faz tanto tempo que eu te quero Não sei Não sei mais Por onde procurar Toda essa paixão Que eu espero Coração Coração Me diz onde encontrar Só Só queria saber Só queria saber Doido pra te ver Doido pra te ver Ficar aqui Amanhecer Amanhecer O mesmo cobertor Anoitecer Amém